sete trabalhos que foram aprovados e nós ganhamos hoje o oitavo do colega Francisco Adriano Leal Macedo, eu não sei se ele está presente, eu fiz uma organização desse, dos trabalhos que foram aprovados e eu agrupei por temáticas, então, dos sete do simpósio, ficaram assim, o primeiro da Daiane, Nascimento, Sobreira, ver o filme e ensinar a história, possibilidade de leitura do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. O segundo tem uma análise do filme, o segundo também sobre o filme como recurso didático, que tem por título O Diário de Anne Frank e o Ensino de História da Shoah, Perspectivas dos Direitos Humanos para o Tempo Presente, do colega Jairo Fernandes da Silva Júnior. O terceiro também sobre o ensino é Ensino de História da Escravidão e da Abolição no Amazonas da Primeira República, que tem o Igor Olinto Rocha Cavalcante como autor. O quarto trabalho é do professor Fabiane da Silva, que coordena o GT junto comigo, mas que não poderá estar presente hoje, por conta que ele é um dos professores que coordena a BNCC no Amazonas, né, a ProBNCC, e ele está envolvido com a... o referencial curricular ensino médio. E hoje ele foi chamado, ontem ele me falou que ele foi chamado para uma reunião dos coordenadores das áreas, e eles vão passar o dia, o dia e a tarde, nessa atividade. Então, o título do trabalho dele é O Ensino de História em Tempos de Pandemia, o Regime Especial de Aula Não Presencial da Rede Pública de Ensino do Amazonas e Repriorização Curricular dos Conteúdos de História. Fabiane da Silva é o autor. O quinto trabalho é Ensino de História e a Reforma do Ensino Médio, Reflexões a partir da Realidade das Escolas da Cidade de Santarém, Pará. É o Maurício Vasconcelo Pereira, que ainda há pouco eu vi entrando, né? O sexto é o sentido de história, de ensinar história e a implementação da BNCC na rede de ensino público do município de Ananindeu, a Pará. Francivaldo Alves Nunes, que, salvo engano, está presente e ainda pouco eu vi. O item sete, o trabalho sete, o ensino de história e o referencial curricular amazonense, ensino fundamental, anos iniciais, análise preliminar, que tem como autor Iberaldo Lima da Costa, que sou eu e também sou coordenador do IGT, do Ensino de História e Educação da Sessão Amazonas. E o oitavo trabalho é esgrima para dizer uma coisa ausente. Signos de intelectuais projetistas de Brasil depois de 1920. O autor é Francisco Adriano Leal Macedo. Nós estamos com um pequeno problema. É que a nossa sessão foi comunicada que seria às 16 horas. Então, foi o período que foi bastante avisado. Então, é provável, ainda que os e-mails tenham sido enviados, que os colegas não tenham visualizado os e-mails. Então, a minha estratégia, que nós podemos construir aqui, coletivamente, é de apresentar os que estiverem presentes, não é? E o que for de temática aproximada, a gente se apresenta conforme a leitura que eu fiz. Então, para fins de um reconhecimento de quem está presente, eu consigo identificar a Dayane, o Jairo, o Igor não está presente, o Maurício, o Maurício, o Fabiane ausente, o Igor ainda está ausente, o Francivaldo está presente, o Ideraldo está presente. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco colegas presentes. O Maurício já está aí, né? O Francisco Adriano não está presente. E nós iniciaremos, então, pela apresentação da Dayane, depois do Jairo, mas antes, alguns informes para que a gente possa não ser interrompido abruptamente. Então, nós teremos um prazo de 15 minutos para a apresentação, quando faltar 13 minutos, eu tenho uma plaquinha de que faltam 3 minutos. e aí a gente vai administrando o tempo. Pode ser assim? Ok. Nós temos sete pessoas aqui no chat. Aqui, deixa eu ver se são os autores. Não, é a conta da Ampu também. Por enquanto, somos cinco aqui apresentando, realmente. Então, eu, mais uma vez, eu reitero a minha, a nossa, boas-vindas, né? A vocês, nesse tempo de pandemia, que fizeram com que o nosso quinto encontro estadual de história da Ampu se tornasse uma realidade, a quem, em nome da organização do evento, eu dou as minhas boas-vindas e agradeço a participação e convido agora a Daiane. E seria interessante que no início dissesse de onde que é, onde que trabalha é para que nós possamos minimamente conhecer o colega. Tá ok, Daiane? Eu sou o Iberaldo de Mada Costa, sou o coordenador do IGT Ensino de História e Educação da Sessão da Ampu do Amazonas, sou professor do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas, venho trabalhando, refletindo, pensando com as questões do ensino há pouco tempo, coisa de quatro, cinco anos, ainda que tenha trabalhado, que venha trabalhando com as disciplinas ligadas ao ensino, mas agora eu estou efetivamente desenvolvendo projetos de pesquisa na área. Tá? Então, com vocês, Daiane, como nossa primeira apresentadora da Sessão Temática Ensino de História, Democracia e Experiências Metodológicas no Ambiente Escolar. Daiane? Boa tarde, né, a todos. E dizer primeiro que é uma satisfação, né, estar participando de um Ampu, assim, para mim, tão distante, né, geograficamente falando, acho que talvez em condições normais, né, eu não me imaginaria que eu estaria participando de um Ampu, né, em Manaus. Eu sou formada em História, comestrada em História pela Universidade Federal da Paraíba, mas falo aqui de Salvador, onde eu moro e curso doutorado interdisciplinar em gênero, mulheres e feminismos, né? Passei rapidamente pela Universidade Federal do Sul da Bahia e lá eu tive a oportunidade de estar, né, mais próximo de algumas disciplinas da área de ensino, mas não pesquiso a área, né, na área, por assim dizer, eu trabalho com História das Mulheres, com a história dos movimentos de mulheres rurais aqui no Brasil, com ênfase na Marcha das Margaridas, mas também, né, sempre que as circunstâncias me permitem, reunindo em Veredo pelos estudos sobre ensino de história, em vista que a necessidade prática de nós docentes, né, não geram essa necessidade de estar sempre pesquisando e sabendo mais sobre uma área que a gente está intrinsecamente, né, inseridos. Então, eu coloquei como proposta de apresentação e eu vou me permitir pedir desculpas a vocês aqui para desligar a câmera e projetar um slide que eu preparei, mas, nesse caso, eu não sei como seria que faria para parar essa segunda apresentação que está rolando aí, da Ampoa, não sei se tem algum monitor aí do outro lado que puder me ajudar. Pronto, vou projetar. tá, então, eu pensei em estar trazendo uma leitura, né, sobre o filme de 2001, O Odisseu no Espaço, é um filme muito famoso, inclusive, muitas pessoas o conhecem, mas também coloca, assim, as limitações, né, dessa comunicação, os limites de leitura, enfim, mas, assim, é uma proposta que segue sendo aprimorada, né, um texto que eu tinha aqui, um pequeno ensaio, que eu vi a oportunidade, né, do GT e resolvi enviar esse trabalho para a gente dialogar melhor, né, sobre essas possibilidades de leitura do referido filme, né, nas aulas de história. Tá bom? Então, esse trabalho, ele nasceu ainda na época do mestrado, quando a professora, né, da área de ensino nos incitou a problematizar, né, esse filme enquanto possibilidade real de uso em sala de aula. Tá bom? Bem, então, né, é um pouco esse meu lugar social e dizer de onde que nasce um pouco o trabalho. E no texto escrito, né, eu tive, que a gente já submeteu ao evento, eu tive o cuidado, talvez, de tentar, sempre que possível, estar problematizando o campo, né, o campo historiográfico de um modo mais geral, mas também o campo do cinema, pensando aí ele enquanto uma fonte histórica, e a sua relação, né, de que forma operacionalizar isso em sala. Coloco também que existem alguns limites, né, de leitura visual, porque eu acho que o cinema, né, enquanto fonte, e a própria imagem, e fontes imagéticas, elas colocam para a gente desafios, né, na sua operacionalização, na crítica, numa crítica interna, externa a esses documentos, né, e talvez os análises sejam uma grande referência para a gente, né, nesse sentido, né, de alargamento de fontes, né, de se pensar esses rebuliços no campo historiográfico no século XX, né, quando a história passa de de uma história, né, de uma história do tudo, mas não do todo, né, como coloca o José Carlos Reis, um professor lá da UFMG. Então, esse rebuliço no campo historiográfico e a nova história cultural talvez seja um grande marco, assim, né, essas mudanças no campo, né, ao longo e especificamente no final do século XX, vai trazer para a gente muitas possibilidades, muitos desafios, muitos vieses, né, de história, até então impensados, né, e aí eu lembro de uma crítica, assim, muito contundente do François Doce, né, a essa história que, segundo ele, se esmigalha, mas não cabe a gente aqui aprofundar esse debate, né, bem, mas o que importa para a gente é pensar que o cinema, ele é uma fonte histórica potente, né, e aqui penso no cinema enquanto uma fonte de pesquisa, mas também enquanto uma fonte operacionalizável, né, por assim dizer, em sala de aula, então é desse modo que ele coloca para a gente desafios, mas também possibilidades, né, e nesse sentido o nosso objetivo aqui é pensar ou referir o filme enquanto um espaço de leituras, tá bom? Trago aqui mais à frente algumas cenas, né, para a gente também pensar e visualizar ao mesmo tempo. Bem, então, no lado esquerdo da tela, vocês conseguem visualizar o cartaz, né, do filme, que é um filme que data do ano de 1968, então, acho que um ano muito significativo também para a gente pensar, né, o contexto ali que o mundo estava vivendo de Guerra Fria, né, de ida do homem à lua, então, uma série de questões que a gente vê nitidamente os reflexos disso na narrativa, né, nas cenas que são geradas ali, né, o próprio, né, o próprio título, o novo externo espaço, então, traz muito forte essa coisa dessa viagem, né, mas não só, uma marca talvez do filme também seja esse sentido metafórico, assim, que atravessa todo o filme, tá bom? Então, ele foi dirigido e produzido por Kubrick, né, e co-escrito por Kubrick e Arthur Clarke, visto-se a adaptação de um livro de mesmo título, né, então, tem-se um livro que foi feito a adaptação e virou o referido do filme. Foi indicada quatro Oscars, recebendo um com melhores efeitos visuais, né, considerado um marco na ficção científica mundial, ganhou redições, sendo a mais atual a do ano de 2010, e foi essa que eu tive acesso, tá bom? Recentemente foi anunciada a gravação de uma minissérie televisiva que dá sequência à sua narrativa. É importante dizer que, né, Loevo, Félix, faz um estudo, né, do filme, faz um... Tem um capítulo de um livro que ele participou de um coletâneo em que ele problematiza o filme e pensa o filme em um diálogo com a história. E lá, ele traz que o filme é dividido em três partes, né, que seria A Aurora do Homem, A Missão Júpiter e Além Infinito, né, então ele traz essa categorização, talvez numa tentativa mesmo de pensar ele mais didaticamente, né, pensando também, assim como o nosso exercício aqui, de trazer uma leitura e também pensar nas suas possibilidades. Bem, como eu disse, o filme o tempo todo ele traz metáforas, né, muito visíveis e que trazem para a gente um amplo pano, né, de fundo para a gente pensar algumas questões com foco aqui da sua aplicação nas aulas de história, né, então, essa cena em especial, lembrando que eu vou trazer, assim, momentos não passando o filme, né, um filme longo e, enfim, 15 minutos não dá para a gente debater tudo, mas aí essa cena em especial traz um monolito em alinhamento com o Sol e a Lua a partir do olhar de um hominídeo, né, nessa primeira parte do filme ele vai trazendo algumas imagens, né, dos homens primitivos cortando um pedaço de carne, tendo mais consciência de suas ações, né, e esse monolito com um pedaço, né, digamos assim, de pedra, ele atravessa todo o filme, então é importante a gente ter isso em mente para a gente pensar também o decorrer das próximas, das próximas partes. Então, nessa cena, né, que o loivo que chamou da aurora do homem, né, é como se em metáfora o filme mostrasse uma divisão, né, entre o Sol e a Lua, o homem é um nível, olha, e olha para o horizonte, né, dando-se conta de quê? De sua condição, né, de um homem natureza para uma relação agora de homem consciência, né, é nessa cena que ele parte um pedaço de carne e já se apropria de uma pedra que está próximo, né, então essa consciência, ela começa a ser trazida metaforicamente no filme a partir dessa cena, dessa cena bem emblemática, né, que eu destaco aqui especialmente a cena do monolito, né, nesse Porro do Sol, bom? Bem, e aí o filme, né, dá sequência ao som da válsia da núvel, azul, né, exibindo satélites espaçonais diversos em órbita da Terra, enfocando o veículo espacial em formato de avião, no qual se encontra o personagem principal dessa parte, um cientista, né, chamado Haywood Floyd, né, então é com esse fundo musical que o filme, ele vai trazendo também em metáfora, é o que seria essa danção, né, uma valsa dançada no espaço, né, dando essa ideia de movimento histórico, né, de tempo que se move e move também o próprio desenvolvimento, né, da civilização humana ao mesmo tempo que essa roda viva do tempo ela é representada, tá bom? Então, ainda segundo o Félix, né, nesse texto que eu referi para vocês, nesse momento percebe-se no filme uma novidade fundamental, a fala, a força e o poder articulados pela mente e exteriorizados pela linguagem, né, é interessante, né, perceber como isso, como esse despertar para a consciência, como eu coloquei, ela vai sendo mostrada, né, no decorrer da narrativa, tá, e sempre muito sinestésico, acho que o filme mexe com essa dimensão do áudio, né, trazendo sons, né, como a valsa da Nubla Azul, assim, sempre mesclando com essas imagens visuais muito fortes que fazem a gente ter um efeito sinestésico e em determinado momento até psicodélico mesmo, é, dessas cenas ambientadas no escasso, né, então, é como se fosse uma grande narrativa em que as pessoas, o ser humano, vai saindo dessa condição e vai tomando, né, dando-se conta ou desenvolvendo as suas capacidades, né, de domínio de técnicas, né, sempre muito curioso, né, e aí, como o slide traz, né, os astronautas chegam em Cláveos, que seria um planeta, e com isso chega também um espanto, a curiosidade e o medo, né, talvez elementos que sempre, é, propuseram o homem a descobrir mais, né, a saber mais, a desenvolver mais. Em Júpiter, o monolito flutua, vagando, representando desconhecido, chegamos no além do infinito, somos tomados por sensações de psicodelia, cores transumantes, sensações estranhas, consome o espectador que está com sede pela nova trama ser mostrada, né, e nessa viagem pelo espaço, se chega à Terra, né, e é justamente no momento em que os seres humanos que estão ali na cena evocam memórias, né, se emocionam, então, a cena se processa sob o olhar do homem e sob si, avistando o já velho, ora doente, buscando o infinito. Em determinada cena, essa pessoa, né, uma pessoa idosa, ela olha de fora, né, e também, metaforicamente, a gente consegue trazer essas possibilidades no e-tudo. Então, eu trouxe uma cena, uma figura também muito emblemática da última cena do filme que eu leio assim como sendo o ápice, né, justamente para mostrarmos essa dimensão da memória, de um olhar, de uma percepção que é o do passado, presente e futuro, né, termina com a imagem de um fétis sob uma luz cósmica olhar para a Terra e enxergando a dimensão da esperança que é igual do olhar humano. Pensa a visão do homem que não deixa, não se deixa morrer nem ter decência da vida, a curiosidade está se construindo, criando e atravessando a história. Então, as cenas se processam, né, vejam, começando ali com os hominídeos, né, os primeiros hominídeos tentando sobreviver, né, pensando, se dando conta das suas capacidades, né, que vão sendo desenvolvidas físicas e motoras e o filme termina com essa cena de um feto, né, olhando fixamente para a câmera e é como se ele fitasse a gente, né, então, veja, é como se as habilidades humanas, né, estivessem vindo a todo momento, né, a tona. Eu estou aqui no slide, eu não consigo verificar o chat, certo, três minutos para concluir. Vamos lá. Eita, desculpa, peraí, vamos lá. Bem, e aí o Marcos Napolitano, né, ele considera, um grande estudioso, né, dessa relação entre história e cinema, que se considera que ambos podem andar de mãos dadas, né, desde que se tomasse alguns cuidados, né, ele é analisado e discutido como um produto cultural e estético que veicula valores, conceitos, atitudes e representações sobre a sociedade, a ciência, a política e a história, como a gente já vinha pontuando lá no começo, né, o filme, o cinema é uma fonte histórica e, portanto, merece ter uma, né, um exercício de problematização a respeito do que ele traz, em que contexto, né, ele foi produzido, quem são os seus produtores, né, então, como a gente também analisou lá no início, o filme, quanto a uma fonte histórica, ele revela muito o seu tempo, né, e daí as potencialidades de também pensar a operacionalização disso em sala de aula, né, eu entendo que esse filme e filmes de um modo geral e hoje, acho que hoje, com essa difusão de redes, né, de outros materiais audiovisuais, também a potencialidade desde para o uso em sala de aula, na medida em que a gente instiga a curiosidade, mas não só, né, que a gente trabalha também ali, é, sempre com esse cuidado de problematizar, né, de fazer um exercício mesmo historiográfico, de, é, de busca, né, é, entendendo isso enquanto um produto cultural e também estético, né, daí sua dimensão é, artística, o filme é uma arte também, né, então são algumas, né, dessas possibilidades de trabalho, sempre com o olhar crítico, né, promovendo também uma educação crítica e dimensionar essas novas metodologias e acionar, então, dispositivos que colocam em dúvida, que desestabilizam de forma positiva uma educação que durante muito tempo foi horizontal bancário, né, então eu entendo que fazer um uso crítico desses materiais em sala de aula é também operacionalizar um ensino de história crítico, né, que sai daquela velha ideia de que um livro didático, por exemplo, traz a verdade absoluta acerca dos fatos, tá bom? Então, são algumas possibilidades mesmo, algumas considerações que a gente segue aprimorando, né, como eu disse, com limites, né, de discussões, talvez, que precisam ser melhor aprofundadas, mas que a gente, segue, né, segue junto com vocês aí na tentativa de construção de um debate maior, tá bom? Acho que a gente conseguiu cumprir o prazo. Obrigado, Dayane. Dayane. Obrigado, 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 Opa, desculpem, é que eu estava no celular, que tem um som mais mais audível, o meu computador de ter um som relativamente baixo, aí quando ficam os dois aparelhos, dá a microfonia. Bem, mas Dayane, muito obrigado, a nossa estratégia vai ser agrupar os trabalhos, e aí a gente fazer as perguntas ao término de todas as apresentações, porque aí nós teremos mais, digamos assim, equânime com o tempo de cada um, tá ok? muito obrigado, Dayane Nascimento. Dayane, se eu entendi, você trabalha no Nordeste, na Paraíba? Oi, então, professor, eu estou na Bahia agora, né? Eu fui professora na Federal do Sul da Bahia, passei um tempo lá como substituta, mas agora estou terminando meu doutorado aqui em Salvador, na Federal da Bahia, na UFBA. Ah, tá, obrigado, viu, Dayane, eu vou já anotar aqui que é para não bem. Gente, nós passaremos então agora para o segundo trabalho do Jairo Fernandes da Silva Júnior, que tem como título O Diário de Anne Frank e o Ensino de História de Shoah, Perspectiva dos Direitos Humanos para o Tempo Presente. Jairo, por gentileza também se identifique para que nós possamos conhecer o local de trabalho, o Estado, a região. Olá, boa tarde. E assim a gente vai integrando. Vamos lá, Jairo. Me chamo Jairo, sou aqui de Pernambuco, graduação na Universidade de Pernambuco, mestrado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, faço parte do grupo de pesquisa do Laboratório de Estudos e Histórias das Religiões, que está localizado ali com coordenação do professor Carlos André na Universidade de Pernambuco, colaboro com o Laboratório de História do Tempo Presente também da Universidade de Pernambuco, onde fiz a graduação sobre coordenação do professor Carl Schuster, então os trabalhos vêm sendo efetuados aí pela perspectiva do ensino de história dos eventos traumáticos com ênfase na Shoah, no caso no Holocausto, e chamar Shoah a partir agora desse momento é importante por uma questão de seguir historiografia israelense, ter utilizado historiografia israelense e ter entendido o Holocausto como destruição. eu acho que é importante ser dito porque não chamar Holocausto e chamar a Shoah. O trabalho com o Enfrenck foi um trabalho efetivado por sete anos, então são sete anos de trabalho desde a graduação seguindo para o mestrado e que gerou a dissertação a nível de mestrado. Então vou compartilhar aqui com vocês a apresentação para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Analisar o diário foi um desafio, o diário como fonte, principalmente para o ensino de história de um evento traumático. Então a perspectiva dos direitos humanos no tempo presente ela parte de dois lugares, parte do lugar de memória, de dois lugares de memória, dois lugares salvaguarda da memória. Tanto a casa de Enfrenck, a Enfrenck House na Holanda como La Casa de Enfrenck na Argentina que são dois institutos diferentes mas que um tem a chancela de funcionamento do outro. No caso o original, a matriz é na Holanda e na Argentina a casa tem a chancela de funcionamento partindo da casa holandesa. Então eu tive oportunidade quando estive estudando durante a graduação uma parte da graduação de intercâmbio na Argentina na Universidade Nacional de La Plata tive a oportunidade de trabalhar um tempo e pesquisar na casa de Enfrenck da Argentina onde eu pude perceber o funcionamento perceber a sinergia que é entre a casa holandesa e a casa argentina que buscam aí trabalhos importantes com os direitos humanos. O diário basicamente foi a fonte de identificação ou foi a busca de entender o diário como uma ferramenta para o ensino de história. O diário como ferramenta e fomento de políticas públicas a partir do que se traz não como não só como literatura mas também como uma fonte que foi escrita durante de 42 a 44 que foi escrita durante o período mais vamos dizer o período mais crítico ali da Shoah escrito por uma jovem de 14 anos. Então o diário ele serviu para poder construir a narrativa e entender como ele serve de ferramenta para hoje no tempo presente a gente discutir políticas públicas de direitos humanos ou políticas públicas ali para poder evitar o ressurgimento de eventos ditos no caso fascistas. Então faz parte da memória como parte integrante de uma cultura de paz baseada em direitos humanos. Então esse é o princípio da casa holandesa que é automaticamente também o princípio da casa argentina. A cultura de paz ela da casa holandesa ela parte de um princípio de uma pedagogia da memória. Então eles fazem questão de fazer uma história entrelaçada entre a história da segunda guerra mundial a história de Anne Frank e a história do tempo presente a história do tempo presente partindo de alguma problemática contemporânea. A problemática que se está trabalhando nesse momento na casa holandesa é a crise de 2008 e alguns problemas causados pela xenofobia. Então a xenofobia é uma temática do tempo presente que está sendo entrelaçada com a história da segunda guerra mundial e consequentemente com a história também de Anne Frank a xenofobia como parte integrante de uma cultura de paz baseada nos direitos humanos. na Argentina já é uma história fixa então o trabalho da pedagogia da memória é feito com a história da segunda guerra mundial a história de Anne Frank da perspectiva do diário e um evento traumático o evento traumático que eles trabalham lá é a última ditadura da Argentina dos anos 70 então a ditadura como um evento traumático e eles entrelaçam essa história já para evitar problemas dessa ordem dessa ordem não democrática no país então trabalham também com o conceito de ditadura com o conceito de democracia e a busca de uma cultura de paz no país sobretudo evitando ali um avanço do antissemitismo partindo do princípio que a Argentina tem uma das maiores comunidades judaicas da América Latina então basicamente a casa ou então as problemáticas da casa trabalham com perspectiva teórica de Pierre Noir como o retorno do fato a preocupação dessa pesquisa a preocupação como historiador com a responsabilidade social são o retorno de alguns acontecimentos ditos aí fascistas ou neofascistas partindo de algumas problemáticas no Brasil como o aparecimento de racismo na existência de uma escola pública no interior de São Paulo trabalham também com o aparecimento do retorno do antissemitismo na Itália onde no ano de 2016 um jogo entre Lázio e Roma que é um clássico do futebol italiano os torcedores da Lázio que são torcedores ultra que é uma torcida declaradamente neofascista utilizaram a foto de Anne Frank vestida com a camisa de Roma e atrás todas escritas dizendo todos vocês merecem pro forno então essas imagens elas foram jogadas na torcida adversária da Roma causando uma indignação naquele período naquele momento então preocupado com esses retornos neofascistas antissemitas e principalmente lembrando a imagem de Anne Frank surge ali a necessidade da pesquisa a necessidade de enxergar o diário como ferramenta da luta de uma cultura de paz e o fomento para políticas públicas baseadas nos direitos humanos a base teórica metodológica é dentro de uma área relativamente nova do ensino de história dos eventos traumáticos além do tempo presente então o campo da história o campo chamado tempo presente possibilita essa pesquisa possibilita esse tipo de pesquisa esse tipo de diálogo entre os pares mas que a gente possa levar para fora da universidade esse tipo de debate então esse debate de evitar esses retornos ou esses possíveis retornos outra base teórica metodológica de construção da narrativa são as políticas de memória as políticas de memória conectadas com o trauma já que discutir o trauma é discutir algo que seja mais psicoanálise do que história então é um campo da psicoanálise que é utilizado por nós historiadores para a gente discutir uma questão de política de memória principalmente baseada com as ideias de André russa de como a gente problematiza ou como a gente entende a política do nunca mais a política do nunca mais baseado na Alemanha do nunca mais no caso ao holocausto a Shoah ao nazismo e o nunca mais latino-americano o nunca mais pertencente ao Cone Sul sobretudo de Uruguai e Argentina do nunca mais contra a ditadura o retorno da ditadura então preocupado também com a crescente da opinião de alguns brasileiros e brasileiras com o possível retorno da ditadura essa pesquisa ela foi baseada ela foi ali como um destaque a esse a esse tipo de política de memória para a gente tentar resgatar as memórias traumáticas brasileiras a memória traumática da história junto ali com o holocausto utilizando diária para a gente discutir alguns elementos no tempo presente elementos aí fundamentais de uma cultura de paz em busca dos direitos humanos também então a apresentação ela não é muito longa chegou ao fim a apresentação e é basicamente isso estamos abertos aí ao debate daqui a um pouco e aí a Opa, gente. Jairo, só uma dúvida, por gentileza. Jairo, você é de Pernambuco e está fazendo o mestrado ainda? Também numa universidade de Pernambuco? Você poderia confirmar? Sou de Pernambuco e concluí o mestrado. Concluí o mestrado na Rural de Pernambuco. Ah, está ótimo. Você já concluiu o mestrado. Ok. Jairo, muito obrigado, viu? Jairo, daqui a pouco nós vamos fazer os questionamentos a cada apresentador. Ok? Bem, gente, eu estava nesse meio tempo também tentando informar um outro colega, mas ele não visualizou a mensagem que mandei ainda. Aqui em Manaus, nós tivemos uma chuva que nós chamamos de diluviana pela manhã. Então, é provável que a internet em alguns locais esteja com algumas dificuldades. Então, nós passaremos agora para o nosso terceiro apresentador, que é o Maurício Vasconcelo Pereira, com a apresentação Ensino de História e a Reforma do Ensino Médio, Reflexões a partir da Realidade das Escolas da Cidade de Santarém, Pará. Nosso vizinho aqui do Amazonas. Com você, Maurício. Olá. Boa tarde a todos. Estão ouvindo, certo? Sim. Então, sou estudante de graduação aqui do curso de História da Universidade Federal do Oeste do Pará e trouxe como reflexão, né, esse tema de Ensino de História e Reforma do Ensino Médio, Reflexão a partir da Realidade das Escolas da Cidade de Santarém, Pará. É parte da pesquisa da TCC. Então, começando a apresentação, essa questão da reforma e Ensino Médio, da Reforma do Ensino Médio e da BNCC, já vinha uma discussão bem antiga, né, no alto do decreto, a gente observa, que sempre tem essa discussão de um novo ensino médio, de uma nova educação básica. E essa discussão, ela ganha mais corpo em 2014, e começa uma discussão mais abrangente, pegando a reforma do Ensino Médio e na elaboração da BNCC, da Base Nacional de Curriculação. E, em 2016, sabemos que foi aprovada a medida provisória, apresentada a medida provisória nº 746, e, em 2017, é aprovada como lei, né, a Lei 13.415, que é a Reforma do Ensino Médio. Essa Reforma do Ensino Médio, ela começa a apresentar novos meios, novas formas de como será realizado o ensino, né, no ensino médio. E também ela deixa bem aberto, apresentando que haveria, né, a BNCC ia trazer um currículo novo para o ensino médio. E a BNCC, a última versão, foi aprovada em 2018. Então, partindo da SBC Contexto, a pesquisa, ela, ela, o curso, né, analisar as transformações que a Reforma do Ensino Médio ocasionará, o sistema educacional brasileiro, especificamente no currículo da, da disciplina de História, que também busca averiguar os desafios de implementação da reforma da BNCC nas escolas aqui da cidade de Santarém, Pará. Então, no primeiro momento, né, foi realizado o levantamento das fontes, das legislações, das duas legislações que são mais estudadas, que são analisadas, né, da Lei de Direito de Bás da Educação Nacional de número 9.394 de 96, né, a lei, a própria lei de 2015 de 2017, a BNCC e algumas reformas que ocorreram no período barriguista, como a Reforma Campos, alguma campanema, a gente percebe também uma permanência de algumas, algumas situações. Então, partindo para alguns resultados e discussões sobre a pesquisa, uma é das mudanças em relação às disciplinas escolares, né, sabemos que haverá essa mudança, atualmente o ensino médio, ele tem, ele tem, varia de 12 vezes disciplinas e com a BNCC, ela já apresenta uma área de conhecimento, quatro áreas de conhecimento e suas tecnologias. Então, segundo alguns, alguns pesquisadores, que analisam também, Neto, ele apresenta que o problema do ensino brasileiro não está na quantidade das disciplinas que os jovens precisam estudar, mas se na falta das estruturas, das escolas, a questão não pode ser centralizada na mudança de currículo e desconsiderar as questões socioeconômicas existentes no Brasil. Então, ele apresenta que a questão da reforma não pode ser centralizada somente na questão de disciplinas, mudar o currículo e desconsiderar as estruturas das escolas. Em Santarém, nós temos algumas escolas que foram escolhidas para ser pioneiras nesse novo ensino médio. Elas são de periferias, não têm algumas escolas que a estrutura não é boa. e segundo também terminário, é importante destacar que a oferta dos engenheirados formativos dependerá da infraestrutura da escola ou do sistema de ensino. Não há a obrigatoriedade da oferta de todos os engenheirados, ou seja, provavelmente muitos alunos não terão a possibilidade de escolha haja vista a precariedade da educação brasileira, cujas diferentes realidades colocam para dificuldades na implementação dessa nova proposta. Outra mudança que vai ocorrer será na carga horária, tanto de algumas disciplinas, como também que afetará diretamente também a disciplina de história. Elas já têm uma carga horária reduzida no ensino médio, e com o novo ensino médio, com a proposta da BNCC, ela acaba também reduzindo um pouco a carga horária. E isso também afeta em alguns conteúdos que também serão reduzidos. A disciplina de história, a partir da BNCC, ela poderá ser ofertada em itinerários informativos de ciências humanas e sociais aplicadas, no entanto, sem caráter obrigatório, podendo ser ofertado ou não pelo sistema de ensino responsável pelo ensino médio. Segundo a BNCC, algumas, as escolas têm no mínimo, poderão escolher no mínimo dois generários de formação, não sendo obrigados a escolher todos, dependerá da infraestrutura das escolas. com a redução da carga horária das aulas de história, que afetará diretamente o ensino de história, segundo pesquisadores, segundo alguns pesquisadores, aqui, segundo Jason, ele apresenta que ainda não é visto as consequências que irão ocorrer no ensino de história, mas que haverá algumas consequências na aprendizagem da aprendizagem histórica dos alunos. Então, foram analisadas também algumas as reformas de 1930 de Parguista e sabemos que essas reformas como a Campo e como a Campanema, elas respondiam a realidade daquele período. No entanto, as pesquisas apontam para um efetivo interesse e influência da parte conservadora do período sobre as reformas. Esses interesses e influências estão relacionados à permanência da educação dualista, sabemos que é o ensino profissionalizante e o ensino que estão evidentes nos decretos. Então, a gente também percebe que essa questão da educação dualista está presente em nova reforma. E alguns resultados aqui em Santarém, segundo a Quinta Uri, houve informações sobre a BNCC em 2019, ano passado, mas elas não deram continuidade nessas informações. E aqui em Santarém foram escolhidas 14 escolas que serão pioneiras desse novo ensino médio. E, segundo alguns professores, ainda há dúvidas sobre a implementação, de como ocorrerá essa implementação no ensino médio. E alguns professores também de história estão com dúvidas a respeito da própria disciplina, que durante a formação não foram questionados, mas essas disciplinas, mas não houve resposta. Então, ainda não está meio caminhada aqui nas escolas. Recentemente, está havendo formação da CEDUC Santarém, da CEDUC Belém, está fazendo formação, capacitação para os gestores e darei continuidade nessa formação com os professores. e está na elaboração do documento oficial, para ser dúvida. Ainda não está aprovado, a gente está em andamento esse material. Segundo Lázaro, a respeito da reforma da BNCC, para os defensores da medida, é uma grande revolução na educação. para os seus críticos, mais uma reforma que ficará no papel e não será capaz de fazer com que as intenções declaradas se realizem nas mais de 127 mil escolas de ensino médio no país. então, esse trabalho, essa pesquisa que realizo, ela está, é uma pesquisa para a TCC, está em andamento, seria realizado uma entrevista esse ano, seria realizado uma entrevista com os professores e com os gestores das escolas, para também tentar verificar os PP, os projetos pedagógicos das escolas, mas devido à pandemia, as escolas pararam e ainda está meio que parado ainda a respeito dessa informação sobre a BNCC e o ensino de história. O mais é isso mesmo, é isso. Ok, Maurício, obrigado. Maurício, você ainda está graduando ou já finalizou a pesquisa no TCC? Eu ainda estou graduando ainda. Ainda, né? Você está, isso já é o que eu queria fazer. Isso é parte dele. Já é o trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa que você vem fazendo em instituição científica ou de outra natureza. É parte da monografia que é um dos capítulos que vai ser feito. Ainda mesmo. Ah, ok. É, você trouxe problemas aí que a educação brasileira vem enfrentando agora, né? A reforma do ensino médio e a BNCC ensino médio também. Mas depois, daqui a pouco, nós conversaremos com mais tranquilidade. Gente, obrigado, viu, Maurício? eu convido agora o Francivaldo Alves Nunes que apresentará o trabalho Os Sentidos de Ensinar História e a Implementação da BNCC na Rede de Ensino Público do município de Ananindeua, Pará. Francivaldo, seja bem-vindo e eu acho que vocês já perceberam que eu sou, que eu estou sendo magnânimo com o tempo, não é? Então, eu estou deixando em média 20 minutos. Ok, Francivaldo? com você. Ok, professor, muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu estou. Está ótimo, então, está bom. Então, inicialmente, eu queria primeiro agradecer a aprovação do trabalho, e saudar o professor Liderauro pela condução desse momento. Pena que nós não possamos contar nesse momento com situações de outros compromissos com o Fabiane, que também está coordenando, então, fica aqui o meu registro de agradecimento aos professores pela proposta enviada e aprovada. e deixa rapidamente me apresentar, eu sou professor principal do Mônus, ou professor da Universidade Federal do Pará. Como o professor Liderauro falou, né, há pouco, né, eu tenho muito pouco tempo de pesquisas no ensino de história, né, as minhas pesquisas foram, né, desde a minha trajetória da graduação e pós-graduação, seguindo para os mestrados e doutorados, foi na discussão da história agrária, pensando, né, os projetos de colonização agrícola para a região amazônica, então, atuo nesse campo de pesquisa, atuo no programa de pós-graduação em história da UFPA, né, no entanto, há uns três anos atrás, três anos atrás, para ser mais preciso mesmo, né, nós implantamos aqui na universidade um mestrado em rede, que é um mestrado profissional em ensino de história, e nós tivemos, tive a satisfação de participar no processo de construção da proposta, né, e também me engajando como professor do programa, né, e isso, de alguma maneira, acaba nos, né, nos colocando no compromisso e no dever também, né, de dedicar parte dos esforços que a gente tem para trabalhar o ensino de história. Não que a gente não faça isso, a gente já fazia, mas eu acho que agora a gente tem um foco, digamos assim, mais forte, mais centrado nesse debate, né, inclusive construindo todo um debate historiográfico e etc. então, mas, digo, não sou de longas datas nisso, estou começando, né, então, por isso que momentos como esse aqui, ouvindo, por exemplo, o Maurício, eu vou dialogar muito porque o Maurício parou aqui, né, então, o que eu ouvi aqui é muito também no sentido de aprendizado do Jair, da Daiane, enfim, de todos que me antecederam aqui também, é um exercício também de muito aprendizado. Bem, as minhas pesquisas hoje, né, eu estou com um projeto, um projeto maior e aí a gente vai colocando os alunos da iniciação científica, né, naquilo que a gente chama de planos de trabalho, né, então, você tem um projeto guarda-chuva e você vai colocando os alunos num plano de trabalho mais específico. O que eu vou aqui comentar, pelo menos o texto que eu preparei para apresentar aqui, é um texto mais, de resultados ainda primeiros desse grande projeto, né, então, são resultados ainda numa fase inicial da pesquisa, né, no entanto, eu acredito que são resultados bastante importantes para a gente dialogar sobre essa perspectiva que eu vou dizer um pouco mais lá na frente sobre os sentidos de ensinar a história. Então, as minhas preocupações hoje, o projeto que hoje eu desenvolvo, trabalha na seguinte, com a seguinte hipótese, eu trabalho com a ideia de que o processo de implantação da BNCC, né, ele carrega sobre si uma perspectiva sobre o que é a história e a hipótese disciplina, né, e qual é o sentido que ela ganha no currículo, nessa proposta, nessa proposta curricular, né, então, essa é uma perspectiva, no entanto, a minha compreensão também é de que esse sentido de história não se sustenta apenas na questão do currículo em si, então, a base por si só não dá conta, esse currículo precisa ser mediado pelo conjunto de professores, pela realidade da escola, né, pelo ambiente social, quer dizer, o processo de implantação da BNCC, que as redes do estado para hoje vivenciam, como isso acabou de falar, minha terceira falou, quer dizer, eles hoje passam por um processo de, né, de construir um novo sentido para a história. E aí, no meio do caminho que a gente está pensando a proposta, né, você tem aí essa alavanca de coisas vinculadas ao ataque que os professores sofrem, essa, essa, essa coisa do negacionismo, né, de uma história, né, ou de uma perspectiva de leitura do passado, né, sem muitas bases empiristas, né, que invade o espaço da escola. Então, esse currículo, essa base, esse processo da BNCC também vai mexer com tudo isso, também vai precisar, né, atuar nisso aí. Então, veja que é uma coisa, a princípio, bastante, bastante complexa. Então, para esse, para esse momento aqui, para eu já entrar diretamente na discussão, para esse momento é que eu estou trazendo essa proposta de pesquisa que tenta, inicialmente, compreender o professor de história, como o professor de história está vivenciando esse momento de implantação da BNCC nas escolas, da rede pública do município de Ananideu, que é o município onde o próprio história funciona, né, não necessariamente a gente recebe apenas alunos do município, a gente recebe alunos do estado inteiro e, às vezes, outros estados, mas o próprio história atua nesse município, é o município da região metropolitana, para quem não conhece, não conhece essa área do Pará, é o município da região metropolitana, fica do lado, praticamente, de Belém, é o segundo maior município a nível populacional, mas também é um dos municípios com uma das piores condições de vida, maladia e etc. Por muito tempo se constituiu um município do Vitório, hoje já tem muitos serviços, já é dispensável você chegar até Belém, no entanto, ainda é um município com condições sociais ainda muito, de muita necessidade, do ponto de vista de políticas públicas e é esse município que a gente está, digamos assim, voltando as nossas forças para compreendê-lo. É óbvio que eu não estou partindo do nada, eu estou partindo de uma reflexão da Caim, da Flávia Heróisa Caim, que é uma pesquisadora já de um certo tempo, da Universidade de Passos Fundo, aonde ela escreve um trabalho, foi algo que me chamou a atenção e foi de lá também que eu tirei parte das reflexões que hoje eu desenvolvo nesse projeto. que é justamente ela parte de uma pergunta que é por que que os alunos não aprendem história. É parte dessa pergunta que ela vai demonstrar por que não há um interesse do aluno em aprender história nas escolas. Então, como eu estou dizendo, a Secretaria de Educação do município de Ananideua, nesses últimos dois anos, ela vem passando por um processo de implementação da BMCC. Esse processo de implementação se deu, no primeiro momento, com cursos formativos, eu acompanhei muito de perto esses cursos formativos, alguns cursos, eu tive a possibilidade de participar deles, outros cursos, colegas nossos, da própria universidade, também da Ritm Público, da Universidade Estadual do Pará, também teve a oportunidade de participar. Então, cursos formativos para preparar um corpo técnico da Secretaria, juntamente com um corpo de professores, porque a ideia da reorganização curricular passava por um debate do ponto de vista pedagógico, gestão, mas também do ponto de vista do espaço da sala de aula e da demanda da própria escola, então a presença desses agentes eram fundamentais. Então, você tem, em primeiro momento, os cursos formativos, depois, você passa a ter, desses cursos formativos, equipes que vão atuar diretamente em comunhar os interesses dessas unidades de ensino com aquilo que a base apresenta enquanto proposta, enquanto essa grande proposta de currículo. Então, foi assim que aconteceu, a Secretaria agora em 2020 ela elaborou o que ela está chamando de documento curricular do município de Ananindelo, o BCMA, que tem como tema gerador por uma educação humanizadora e esse documento, digamos assim, é o documento que vai orientar agora as escolas do ponto de vista das suas reorganizações de trabalho, principalmente a atuação do professor e a atuação pedagógica. Bem, para essas reflexões eu estou trabalhando com os professores e fiz uma entrevista semestruturada com os professores da rede municipal, escolhi quatro professores que atuaram nesse processo, nesse primeiro momento de elaboração ou de discussão sobre a VMCC, são professores do sexto ao novo ano, atuam com turmas do sexto ao novo ano e para garantir a objetividade do tempo eu vou então destacar, eu coloquei na verdade dez pontos iniciais que eu consegui observar das leituras que esses professores fizeram nesse processo. Claro que se der tempo eu vou falar dos dez, se não der tempo eu vou falar do que der e aí no outro momento a gente vê como é que a gente faz se tiver pergunta a gente fala dos demais se não a gente quando tiver um texto completo a gente manda e aí as pessoas passam a ter acesso o primeiro eu vou ser bem objetivo com os com os com os itens o primeiro a primeira questão é que esses professores que participaram eles participaram obviamente motivados por uma por uma por uma ideia de que eles vão ao participar desse processo eles vão ter uma outra perspectiva de história no fundo eles vão com a esperança de que aquilo ali vai permitir com que eles façam uma outra história e essa outra história pressupõe pressupõe não a negação total do que faziam antes mas pressupõe que algumas coisas que eram feitas anteriormente a partir desse momento elas precisam ser repensadas ou modificadas então essa é uma primeira é uma primeira questão às vezes a gente olha isso dizendo assim mas poxa são é uma questão muito otimista em todos os cenários de dificuldade o professor ainda tem essa perspectiva de construir uma coisa diferente mas é isso que motiva essas pessoas a participarem por quê? porque não há além disso nenhum outro estímulo seja do ponto de vista da secretaria seja do ponto de vista da própria escola pelo contrário tudo leva um professor a se abster de todo esse processo porque é um acúmulo inclusive maior de trabalho então o que fica desses professores é a esperança de uma educação melhor de que esses movimentos vão produzir algo novo por isso que quando a gente faz essas chamadas você tem aí um número reduzido de professores com disposição para isso a segunda questão que a gente observa bastante na fala dos professores é de que a história ela precisa fortalecer algo que já vem sendo feito mas ainda é muito muito superficial que aproximar os conteúdos dos alunos então os professores entendem que esse distanciamento ele não é bom ele não é bom seja para o professor do ponto de vista da sua experiência de trabalho seja do ponto de vista do aluno que não dá a devida importância para a disciplina então a ideia é de que essas mudanças curriculares elas precisam assegurar um conteúdo que obviamente não abre a mão daquilo que se entende como conhecimentos gerais para a formação do jovem no entanto esses conhecimentos eles precisam ser redimensionados para a realidade para a realidade do aluno o terceiro algo a se observar é a ideia de que esse passado ele não ele não necessariamente precisa ser interpretado sem a possibilidade de se fazer uma conexão ou uma vinculação com esse aluno do ponto de vista do tempo do tempo em que vive esse aluno para os professores essa é digamos assim a melhor das estratégias para tornar esse conteúdo significante significante tornar esse conteúdo importante para o aluno é fazer com que essa temporalidade seja utilizada de forma a dialogar com as experiências desse tempo presente é óbvio que isso aqui vai desdobrar numa série de outras coisas a realidade da escola a realidade dos alunos o contexto social e tal mas isso já aparece de forma bastante significativa nessas falas a quarta é que essa relação entre passado e presente ela é sempre construída numa perspectiva futura quer dizer não é algo mecânico mas quando se fala do passado é sempre numa perspectiva de planejar esse futuro e aí eu acho que as reflexões do próprio Kosele na perspectiva de trazer uma ideia de um espaço de experiência para o horizonte de expectativa cabe muito bem nessa reflexão quer dizer esse horizonte ou esse espaço de experiência vivenciado por esse aluno que é o espaço da sociedade da escola e é o espaço também da relação com o professor de história e aquilo que o professor está trazendo para ele gera um horizonte de expectativa então a dimensão do futuro está presente aí para os professores essa é também uma questão importante e mobilizadora e mobilizadora desse aluno qual é o grande problema é de que isso exige do professor uma redução de digamos assim de conteúdos para que ele possa trabalhar e ainda a base nacional para esses professores ela ainda se constitui ainda de forma bastante conteudista nesses aspectos a quinta questão a base reafirma aquela perspectiva de formar para a cidadania no entanto essa formação para a cidadania ainda é uma formação para a cidadania apenas do uso dos direitos quer dizer para o professor essa cidadania é apenas conhecer os seus direitos a ferramenta do ponto de vista da transformação quer dizer de conhecer os seus direitos mas também se armar no sentido de lutar para a transformação da realidade isso ainda isso ainda não aparece para os professores a forma a forma como as habilidades elas estão colocadas elas ainda são muito no sentido de conhecer direitos sem a sua capacidade de modificação da realidade e o sexto item é de que esse professor ele hoje se sente ameaçado com essa coisa principalmente da escola sem partido então não tem como tratar a BMCC para esse professor sem colocar essa dimensão da escola sem partido e do negacionismo e isso aparece muito na fala dos professores como algo ameaçador da sua própria carreira da sua própria profissão então para ele é muito importante que a história e aí pelo menos é um sentido que a história ganha que eu acho que é um sentido forte para esse momento que é esse sentido de uma arma é uma arma no sentido de é uma armadura no sentido de proteção de se proteger mas não é só se proteger o que a gente observa na fala dos professores é não é só se proteger a gente precisa atacar de alguma maneira esse tipo de de postura tá certo não entramos em detalhes ainda de como se instrumentaliza isso mas é algo também também observado a sétima a sétima questão observada é uma perspectiva que nós poderíamos chamar de bagagem do aluno ou bagagem histórica do aluno né quer dizer os professores eles têm ciência de que eles precisam aproveitar o conhecimento que o aluno já tem que ele já traz de outras experiências qual é o problema é de como fazer isso né então alguns professores apontam que há uma dificuldade eles têm uma dificuldade de como fazer isso né o nono é o nono é de que há uma necessidade de combater o que eles chamam de fake história quer dizer essa fake história talvez uma saída né pelo menos é o que se observa uma das saídas para se combater essas fake histórias que são essas mentiras sobre o passado né por exemplo a questão agora colocada sobre a escravidão né de que não houve determinadas temporalidades a escravidão ou de que se houve ela não foi tão maléfica como se diz então para se combater essas fake histórias né e essa é uma expressão que os professores utilizam fake história né ou história fake para se combater isso pelo menos eu numa das falas de profissões é reforçar uma parte do conteúdo que está na base e que precisa ser reforçada no conteúdo das escolas que é o que aparece no sexto ano no no item é do objetivo de conhecimento no tema história tempo espaço e formas de registro no item é no objeto do conhecimento formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico os professores ainda acham que essa parte essa temática e esse objeto de conhecimento ele precisa ser fortalecido para dar uma clareza para esse aluno do sexto ano de como é que se constrói a história e isso não precisa ficar estante no sexto ano ele precisa avançar para as outras para os outros itens bem eu não sei como é que está o tempo mas já estou finalizando e por último a décima a décima observação é justamente pensar esse processo que é o processo de implantação da base da base nacional como oportunidade também de luta e mudança né que é uma coisa muito clara também na fala dos professores mas isso não aparece como elemento de genuidade isso aparece como elemento de estratégia política desses professores no sentido de melhorar as suas condições de trabalho nas escolas né e sobre essas questões mais de ambiente escolar a gente tem aqui escolas com níveis muito bons né escolas que a gente chama de escolas modelo mas também tem as escolas extremamente precárias porque o município ele é um município formado por uma área né também de ilhas né e uma área mais rural e nessas comunidades de comunidades rurais é onde a gente tem as condições mais precárias de ensino bem seria basicamente esses pontos que a gente está trazendo aqui para vocês para a gente fazer o debate e finalizo agradecendo a tolerância do tempo aí do professor Iberal um grande abraço para vocês e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto